O que você quer fazer? O que você quer fazer? Ah, que resse laço é tu mesmo! Não, eu tô pensando, é tu! Tem sorte! Não tem sorte! Tem sorte! Eu vou te furar, pois, meu! Tem sorte! Vem! Todo mundo tá de praia aqui, ó! Tá vendo? Vem, mami! Tu tá vendo? Vem, vem! Me faquei mais! Me faquei, vem! Vem, tô esperando a polícia mesmo! Tô esperando a polícia! Vem, vem! Tô esperando a polícia aí! Vem, me faquei! Vem, me faquei! Vem! 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 Vem, me faquei mais! Vem! Vem! Vem, nos 5000h! VVous follow-on! Vem, quanto a polícia me segue? Aplausos